E ae pessoal do YouTube, aqui é o JTurbo, vou trazer mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje eu trago aqui mais uma Beyblade que eu consegui para minha coleção. Hoje vamos aqui com uma remake. Hoje vamos com a remake aqui da Allborg. Uma Beyblade que fazia muito tempo que eu queria para minha coleção. E dessa vez aqui eu encontrei aqui na coleção Rotary Top. Essa coleção aqui está me surpreendendo, porque ela está trazendo bastante layers de Beyblades que são um pouco difíceis de encontrar. Já trouxe aqui no canal a Storm Pegasus, aqui a layer dele. E dessa vez eu fui procurar e encontrei aqui a Allborg. Ela vem sem os combos padrão da Allborg. Ela vem no estilo Hipfire. Quem não conhece, Hipfire é aquele sistema que tem luzinhas. Mas eu vou abrir aqui e mostrar para vocês e vamos testar ela girando. Então vou mostrar um pouco aqui da caixa. Como vocês podem ver aqui, Rotary Top. Aqui falando que era do Burst. Aqui falando que tem luzinha. Vem com grip e lançador. Aqui atrás algumas versões que vem. Aqui é a Doom Sizer. Eu acho que é. Eu não estou esquecido do nome. Doom Sizer. Se eu estiver errado, deixe aí nos comentários. Acho que é Doom Sizer. E aqui é a nossa Allborg. E o sistema Hipfire. Foga a câmera. É esse aqui. Que vem com essa base aqui onde se coloca baterias para fazer luz. E vem com esse disc aqui que só serve no Hipfire. Mas o Layer é bom que o Layer vem com os dentinhos. Estilo Takara Tomy. Então ele é compatível com qualquer peça Takara Tomy. Então vamos abrir aqui. E ver a nossa Beyblade. Eu já tinha tirado aqui o grampo que tinha aqui em cima. Para facilitar aqui a abertura. Vamos lá. Ok. Tirar a embalagem aqui de lado. Começando aqui com grip. Grip básico. Aqui mais agora da cor laranja. Eu tenho da cor vermelha, cor azul e cor preta. Agora tem a laranja. Temos aqui o lançador. Lançador de giro único. Ele só gira para a direita. E não sei porque a câmera não está querendo focar. Mas aqui. A cremalheira. Aqui. Bem pequenininha. Mas para fazer o teste eu acho que vai dar. Então vamos colocar aqui. Eu estou achando que está pegando um pouco. Então eu não sei se eu vou ter depois abrir para fazer uma manutenção. Lembrando que esse produto aqui é um produto alternativo. Não é um produto oficial. Então como pode ocorrer a gente vir com alguns defeitos. Fabricação. E aqui a gente tem que fazer a manutenção. Mas tudo bem. Depois a gente vai testar aqui no meu campinho. Como eu sempre faço aqui quando eu trago Beyblades. Agora aqui está nossa Wallborg. Aqui né. Eu colei os adesivos. Essa parte aqui dos olhos. Nossa que dificuldade. São adesivos muito pequenos. Muito pequenos mesmo. Que quase é impossível você colar aqui. Quase perdi um ou dois na hora que fui colar. Então se vocês pegarem essa Wallborg aqui. Cuidado com a parte dos adesivos. Principalmente aqui na parte dos olhos. Aqui. No seu formato do hipfire. Vim aqui com. Uma travinha né. Para ativar. Então vamos tirar aqui. Deixa eu ver se eu já consigo fazer ela brilhar. Talvez eu nem sei se ela vai brilhar né. Não sei como está a bateria. Não sei quanto tempo está. Parada né. Mas a gente vai testar. Deixa eu soltar ela aqui. Mostrar aqui. As travinhas. Aqui da lei da Wallborg. Não são travinhas muito boas. Na verdade a Wallborg é mais para coleção né. Eu peguei mesmo. Para poder ter a leia. A parte aqui do isque e driver. Não me importa. Eu estava atrás de conseguir uma leia. Da Wallborg. Para poder colocar aqui junto com a minha. Pegasus. Que essa daqui também é da. Rotary Top. Então a Rotary Top está muito legal. Consegui trazer essas. Beyblades de layers. Meio difíceis né. Principalmente essa remake. Que é muito difícil de encontrar. A Rotary Top está trazendo. E eu estou aproveitando. Mas. Muito bonita. Olha esse prateado. Chama bastante atenção. E eu não pensei duas vezes. Para trazer para minha coleção. O disque. É esse aqui. Que é padrão. Do. Hipfire. Né. Bem pesado. Cheguei de passagem. Já peguei alguns. Que era bem leve. Mas esse aqui é pesado. Bem pesado mesmo. E aqui o drive. Né. Que vem aqui com um V. Não sei se isso aqui. Seria um Variable. Acho que é assim que se fala né. Que ele vem aqui ó. Com os. Com a ponta aqui com um monte de. Não sei se vocês conseguem ver aqui ó. Né. Seria como se fosse bolinhas aqui na ponta né. E você vai gastando. Ela vai ficar reta né. Vai ficar plana. Essa parte aqui. E eu batendo aqui não tá brilhando né. Talvez quando começar a girar. Que veja alguma coisa. Então deixa eu montar aqui. Pra vocês escutarem. O barulho dos dentinhos né. Da travinha. Então deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se eu coloquei o. Disque do jeito certo. Aparentemente não. Acho que agora sim. Vamos ver aqui. Isso. Vamos de novo aqui. Travando. E aqui está. Nossa UOL Borg. Uma Beyblade que eu queria muito. Na minha coleção. Agora eu vou atrás do combo. É que o combo é oito. Brave. Eu acho que é né. Acho que é isso. Eu acho que é isso. Disque oito. E. Brave. Acho que é Brave que se fala né. Brave. É um. Um. Disque que tem. É. Como fosse uma. Um. Um. Um pratinho embaixo né. Vou ver se depois eu consigo. Né. Comprar essas peças separadas. Pra deixar o combo padrão. Da UOL Borg. Mas agora. Né. O vídeo já tá ficando até longo. Deixa eu trazer logo meu campinho. Pra gente poder girar. E ver a UOL Borg girando. Então eu já volto. De volta aqui. Aqui está o campinho. O lançador aqui já. Tá posicionado. Então deixa eu colocar aqui o nosso UOL Borg no lançador. Aqui nesse lugar aqui é muito difícil. Ter alguma posição aqui pra poder lançar. Mas eu vou tentar fazer o melhor aqui pra vocês. Então vamos lá. Um. Dois. Três. E. Ah. Tá funcionando. O RIP FIRE. Como vocês podem ver. Luzinha brilhando. Então quer dizer. A bateria do RIP FIRE. Tá funcionando. Mas como esse combo aqui não é o próprio da UOL Borg. E ela é bem levinha né. Ela vai girar pouco. E já tá quase parando né. Está parando. Está parando. E parou. Então deixa eu colocar só pra girar mais uma vez. Pra ver se tá tudo certinho. Vamos lá. Um. Dois. Três. Então aqui está. A nossa UOL Borg. Lançador funcionando. RIP FIRE funcionando. Então. Dei tudo certinho aqui no nosso Unbox. Então vamos esperar ela parar. Esperar ela parar. Parou. Então é isso pessoal. Esse aqui foi o vídeo aqui da minha nova aquisição. Minha nova Beyblade aqui. Da coleção Rotary Top. Trouxemos aqui. A UOL Borg. Na versão remake do Beyblade Burst. Muito top. E agora. Vou guardar essa layer aqui. E vou em busca do combo padrão dela. Pra deixar ela top. Vou juntar aqui com a minha Pegasus. Minha Storm Pegasus. E minha coleção de Beyblade tá crescendo cada dia mais. E fiquem de olho. Que logo logo vai chegar mais item de Beyblade. Só tô esperando chegar. Esse final de ano eu atraso um pouco os correios. Mas. Quando chegar. Com certeza vai aparecer. Vários itens muito top. E Beyblade aqui pro canal. E esse aqui foi o primeiro deles. Então é isso pessoal. Se gostou. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Aqui é o JTurbo. E até a próxima.